Uma pergunta para vocês dois. Vi manchas de sangue em meu catarro ontem pela manhã. Eu devo me preocupar. Eu não sou médico, senhor. Se foram apenas manchas, senhor. E foram? Deve ser apenas pelo clima frio. Pode fazer mal para a garganta. Clima frio. Foi o que eu pensei. A carruagem também estará fria, Peter. Eu já pedi as garrafas de água quente, senhor. Ah, muito bem. Pergunta para vocês dois. Mancha de sangue na minha saliva ontem de manhã. Devo ficar preocupado? Bom, eu não sou médico, senhor. Se eram só manchas, senhor. Eram, sim. Deve ser o clima frio. Pega bem no fundo da garganta. Clima frio. Foi o que eu achei. A carruagem vai estar fria também, Peter. Providenciei garrafas de água quente, senhor. Ah, muito bom. Como todos já devem saber, meu querido esposo, logo não será mais o Tenente Mountbatten, mas sim o Capitão Tenente Mountbatten. Ah, sim. Muito obrigado. Isso mesmo. O que, pelo que eu entendo, envolve um novo Anel de Ouro para ser incorporado ao seu livro. Meio Anel de Ouro, querida. Meio Anel de Ouro, senhores. Como tenho certeza de que todos sabem, meu querido marido, em breve não será mais Tenente Mountbatten, mas Capitão de Corveta Mountbatten. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. O que envolve uma divisa de ouro nova para eu costurar no seu uniforme. Meia divisa de ouro, querida. Meia divisa de ouro, cavalheiros. Pneumonectomia. Que realizaram por causa das alterações estruturais. O que são alterações estruturais? É o que os médicos dizem quando tentam evitar o uso da palavra que inevitavelmente descreve o que é. Sobre a estirpação do pulmão. Que eles realizaram por causa de alterações estruturais. O que são alterações estruturais? É o que os médicos dizem quando estão tentando evitar a palavra que descreve isso inevitavelmente. Ora, mas seria importante para o meu pai se a gente fosse... E o que eu vou fazer nesse tempo todo? Não se preocupe, eu te arranjo um trabalho. Meu trabalho é como um oficial da marinha. Não sorrir como um primata bobo enquanto você corta faixas. E as crianças... As crianças vão ficar bem? Ah, sim, sim. Os pais durante meses sem fim. Pai, pode brincar comigo? Eu já vou, meu amor. Pode ir lá brincar com vovô. Papai já vai. Mas significaria muito para o papai se fôssemos. E o que eu devo fazer esse tempo todo? Não se preocupe, você vai trabalhar. Meu trabalho é como um oficial da marinha e não ficar sorrindo feito um macaco demente enquanto você corta fitas. E as crianças... As crianças vão ficar bem. Ah, sem meus pais, por meses a vida. Charles! Charles! Papai, pode vir brincar? Só um segundo, filho. Vai lá brincar com vovô. Eu já vou. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.